Nessa semana em que acontece o Dia do Planeta, a Disney lançou o longa-metragem Terra. De todos os planetas do nosso universo, sabemos que em pelo menos um existe vida. Este planeta chama-se Terra. Disney Nature Filmes orgulhosamente apresenta uma produção da BBC Greenlight Media e Discovery Channel. A mais extraordinária e emocionante história sobre um humano na vida das criaturas que habitam em nosso planeta. Neste Dia da Terra Uma-se a três famílias Em uma incrível jornada Pelo Nosso Planeta Pelo Nosso Planeta Terra